Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, estou passando aqui para a gente fazer aquela correçãozinha da prova da UERJ, que foi agora esse final de semana, a prova da segunda fase da UERJ, uma prova discursiva, se eu fosse fazer um padrão dela aqui, tentar montar algo assim, um conceito sobre essa prova, eu acho que ela foi justamente aquilo que a gente esperava, nada além, nada aquém, redondinha, uma prova que eu sou muito feliz em fazer, é uma prova muito tranquila, adoro essa prova, é uma prova assim que a gente consegue sim dimensionar o nível da prova, embora o conteúdo seja bem amplo, bem vasto, mas como eu falei com a galera do presencial, no Biblio Sabe Presencial, eu falei muito sobre todos os temas que caíram, todos, todos os temas, não caiu nada de diferente do que a gente trabalhou em sala, foi algo redondo, algo que a gente já estava acostumado a fazer, na última aula eu falei, cara, vai ser muito difícil cair algo que vocês não tenham visto, que vocês não tenham visto, alguma novidade, vai ser muito difícil, muito difícil, e os feedbacks foram justamente isso, as mensagens diziam isso, que todos ali falaram que, poxa, foi uma prova tranquila, teve uma mensagem que falou mais ou menos assim, eu voltei ao final da prova para ver se achava algo de difícil na prova, pô, isso é muito legal, esse feedback é muito bom, espero que você também aí, que está acompanhando esse vídeo, tenha ido bem também, porque foi uma prova bem tranquila, e deu para desenvolver muito bem, beleza? Vamos começar? Então eu vou comentar uma por uma as questões, os itens, o que seria mais difícil, o que ele queria para você aí, de forma bem objetiva, para que esse gabarito seja comentado e satisfatório para você, beleza? Então vamos lá, primeira questão, os fungos contribuem para o aumento da produção agrícola de diferentes maneiras, como por exemplo, por meio de sua associação com as raízes de vegetais, formando micorrisas, indique duas vantagens da formação de micorrisas para a produção agrícola, aponte ainda, outra ação desempenhada pelos fungos, que também favorecem a agricultura. Galera, essa questão é uma questão de ecologia, uma questão tranquila, belezinha para a gente, redonda, você deveria lembrar que micorrisas, micorrisas são associações entre a raiz de vegetais e os fungos, e uma coisa que você não pode esquecer, qual é a função da raiz? Absorver os nutrientes, água, sais minerais, beleza? Para a formação da seiva bruta, por exemplo. Agora, e o fungo? Qual a importância do fungo para o ambiente? Você sabe que o fungo é importantíssimo na cadeia alimentar, no ciclo da matéria, como um decompositor. Bilbil, o que quer dizer um decompositor? Esse cara vai trabalhar a matéria orgânica e devolver para o ambiente a matéria inorgânica. Então, sendo assim, é importantíssimo que haja essa interação, tanto para um quanto para o outro. Qual é a vantagem para o vegetal? A vantagem para o vegetal é justamente uma maior assimilação de substâncias como água e os sais minerais. Beleza isso? E a importância dessa associação também, outra função do fungo, que é a segunda parte da pergunta, é justamente a ação como decompositor. Beleza, galera? Tranquilo? Acho que essa questão aí de 0 a 10, a gente daria aí um 3 ou 4 para essa questão. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima? Corta para a questão. O Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Pediatria divulgaram um alerta sobre os riscos do movimento antivacina que está crescendo no país. Não se vacinar ou impedir que as crianças e os adolescentes o façam pode causar enormes problemas para a saúde pública, como o surgimento de doenças graves ou o retorno de agravos de forma epidêmica. As vacinas são métodos de prevenção e imunização em que doses adequadas de determinado antígeno são introduzidas no organismo, produzindo respostas imunológicas específicas. Há vacinas aplicadas em doses únicas e outras em doses inicial e de reforço, dependendo da doença. Considere as curvas X e Y do gráfico que representam a resposta imune de um indivíduo ao contato com dois antígenos diferentes, administrados separadamente. Indique a curva que representa a resposta imunológica do organismo a uma vacina com dose de reforço contra os dois antígenos, justifique sua resposta. E aí, essa questão fala sobre vacina. A vacina você deve saber que é um processo de imunização ativa, onde eu inoculo no organismo o antígeno. Então, eu vou colocar dentro do organismo do indivíduo a ser imunizado o agente causador da doença, ou uma proteína, um fragmento. O importante é que aquele carinha vai entrar no organismo, beleza? E por que isso é feito? Esse carinha é introduzido atenuado, enfraquecido. Por que, Bilbil, enfraquecido? Por que atenuado? Para que ele não cause ou não manifesta doença no organismo. O objetivo desse mecanismo nada mais é do que fazer com que o seu organismo reconheça esse antígeno e seja estimulado a produzir os anticorpos e produzir células de defesa diferenciadas para atacar esses antígenos, beleza? Como assim? Uma vez que o antígeno entra no seu corpo, atenuado, como no caso da vacina, esse cara vai entrar, vai estimular suas células do sistema imunológico a realizar dois trabalhos importantíssimos. O primeiro, a produção das células de memória. Por que? Uma vez que eu reconheci esse cara, achei a célula específica que vai combater ele, que vai produzir os anticorpos específicos para ele, eu vou multiplicar essa célula. Isso é o processo que a gente chama de expansão clonal. A expansão clonal é para produzir células específicas para esse antígeno aí. E aí eu vou diferenciar essa célula em um outro tipo de célula para produzir especificamente os anticorpos. Beleza? Que é a segunda parte da questão que a gente fala dela já já. Então, se a gente entende que uma vez inoculado no meu organismo, o antígeno estimula uma resposta imunológica a mim, o meu primeiro contato, a resposta é fraca, porque eu tenho poucas células. Daí a importância da vacina. Eu estimular de forma fraca, como eu vou ter uma resposta branda, eu consigo reverter essa situação, visto que o antígeno está atenuado, está enfraquecido. Deu para entender a parada? Caso eu entre em contato com ele novamente, o que é que acontece? A minha resposta vai ser muito mais eficiente, muito mais rápida, com uma quantidade muito maior de anticorpos. Deu para entender? Tranquilo aí? Fechado? Então, para o organismo aí que foi vacinado com duas doses, a resposta representada no gráfico seria aquela que teria dois picos. Beleza? Que representa o gráfico X. Deu para entender a parada? Tranquilo? Olha essa segunda parte da questão. Nomei também o tipo celular responsável pela produção de anticorpos no organismo humano. No organismo humano, a célula responsável pela produção de anticorpos são os linfócitos B, que vão se diferenciar em plasmócito. O gabarito aceitou as duas possibilidades. Beleza? Então, questão também tranquila, que deu para trabalhar certinho, um redondinho ao longo do ano e tenho certeza que você foi muito bem. Vamos para a próxima? O selo de inspeção do Ministério da Agricultura indica que a carne comercializada está livre de contaminação. Essa inspeção garante, por exemplo, que o consumidor não irá adquirir uma protozoose causada por um elminto, morbidade que afeta aproximadamente 350 mil indivíduos em toda a América Latina. Sua forma mais grave pode chegar a atingir o sistema nervoso central, podendo provocar comprometimento cerebral. Nomeie esta parasitose e um de seus hospedeiros intermediários indique também em que situação a enfermidade costuma assumir sua forma mais grave. Então, essa questão foi trabalhada exaustivamente, as parasitoses como um todo, nas nossas aulas ao longo desse ano. Foi muito legal, trabalhamos muito. Inclusive, essa parasitose foi a que a gente trabalhou na nossa revisão antes da prova. Lembre-se que aquela parasitose que é transmitida ou o agente etiológico, ele é adquirido pela nossa espécie a partir da alimentação, da carne, é a teníase. Então, a gente falou muito sobre isso. A teníase, ela deposita seus ovos dentro da carne, que pode ser do boi ou do porco. Então, esta primeira parte da pergunta falava justamente sobre isso, ou queria saber justamente sobre isso. Quem é essa parasitose? É a teníase ou a solitária, vulgamente chamada. E o hospedeiro intermediário pode ser o boi ou o porco. Se você quis dar aquela rasgadinha com o cara da correção, botou lá teniasolium ou teniasaginata, cuidado com o hospedeiro, para você não ter trocado lá. Mas, basicamente, seria isso. Teníase e aí o hospedeiro seria ou o boi ou o porco. Além disso, ele ainda pergunta a situação como essa forma mais grave pode ser manifestada, né? Ou a forma transmitida. E aí, seria através dos ovos desse carinha, a carne contaminada com os ovos. E só para lembrar, essa forma mais grave, ela tem um outro nome, né? Que é a cisticercose, beleza? Essa lavazinha pode migrar para o nosso sistema nervoso e se desenvolver ali, fechado? Olha essa segunda parte da questão. Em seguida, escreva ainda uma medida profilática que pode ser adotada na ausência do selo de expressão. Qual é a medida profilática? Você viu lá a carne, ela não tem o selo. O bom é não consumir, beleza, tá? Mas, para dizer assim, ah, eu vou perder essa carne, ela está totalmente ruim. Pelo menos com essa eumentose, né? Com esse plato eumentozinho aí, eu não posso necessariamente desprezar. Eu posso até usar. Basta esquentar muito bem a carne, não passar essa carne crua, beleza? Mas, se eu deixar ela bem passada, bem cozinhada, os ovos serão destruídos pelo aumento da temperatura. Beleza? Tranquila também essa questão redonda. Bastava saber o ciclo dessa doença que resolvi aí de forma tranquila e satisfatória. Vamos para a próxima. Questão 4. Um indivíduo com anemia falciforme, uma anomalia genética autossômica e recessiva, recebeu um transplante de células-tronco, hematopoieticas, ainda na infância. O transplante foi bem sucedido e os sintomas da doença não se manifestaram mais. Com base nesse contexto, indique-se a possibilidade de esse indivíduo transmitir o alelo responsável pela manifestação da anemia falciforme para os seus descendentes. Justifique sua resposta. Sim, não só existe como ele vai transmitir para o seu descendente. Se ele está no enunciado falando para você, é uma característica recessiva, o carinha vai ter os dois alelos, beleza? Só que como ele fez o transplante, ele, o indivíduo fez o transplante, foi adicionado a ele medula óssea de um indivíduo normal, ele passa a produzir células normais, beleza? Por isso que a situação não se manifesta mais nele. Mas os gametas dele que vão ser formados têm o alelo, vão conter essa informação genética. Então, vai ser sim transmitido para o seu descendente, beleza? Porque se trata de uma informação ou de uma característica genética. Então, é a informação hereditária que vai ser sim transmitido para o indivíduo, vive o que a questão fala, beleza? Vamos para a segunda parte da questão. Em seguida, apresente o motivo pelo qual os indivíduos com essa doença são mais propensos a acidentes vasculares associados à trombose. Muito bem, essa trombose está associada principalmente a... Como a hemácia tem forma diferente, essa forma de foice, né? Ela vai apresentar uma probabilidade maior de se aglomerar, de entupir ou de interromper o fluxo sanguíneo. E isso pode comprometer a integridade dos fragmentos de células chamadas de plaquetas. Uma vez que eu interrompo esse ciclo e essas plaquetas podem se romper, trombose. Beleza, galera? Questão também tranquila, redondinha, suave para a gente. Muito bonita essa questão. Vamos para a próxima? Questão 5. Os gráficos a seguir apresentam as diferenças entre cinco tipos de alimentos, quanto à quantidade de calorias que produzem e à área utilizada para a sua produção. Foram consideradas quantidades iguais de cada alimento na comparação. Observe o gráfico. Com base no gráfico, indique o alimento que apresenta a melhor relação entre o alto valor energético e baixo impacto ambiental. Galera, questão tranquila. Uma questão de gráfico, você tem que levantar a mão para Deus e graças a Deus apareceu essa parada. Porque gráfico na UERJ, uma prova de biologia que tenha gráfico, vai ser sempre algo tranquilo para você. Por quê? Porque a formação desses gráficos, elas são muito simples. Então, ele pergunta para você, olha esse gráfico aí, olha só o gráfico. Ele pergunta quem seria o indivíduo com maior valor energético e baixo impacto ambiental. Nesse primeiro gráfico, você observa que o percentual calórico gerado, quem vai ter maior quantidade de energia? O ovo. E o ovo é produzido, obviamente, pelo frango. Sendo assim, a área utilizada para a produção do alimento, que é o gráfico de baixo, olha o ovo, quanto eu preciso. Muito pouco. Então, seria o ovo o indivíduo aí que eu vou necessitar, o que vai ser melhor utilizado, o que seria o utilizado aí para a questão. Na questão, ele fala assim, indique o alimento que apresenta a melhor relação entre o alto valor energético e o baixo impacto ambiental. Então, a resposta seria o quê? O ovo. Beleza? Segunda parte da questão. Indique também o alimento cuja produção gera mais impactos ambientais, explicando dois desses impactos. Se você observar no gráfico novamente, olha o gráfico aí. Quem é o indivíduo que tem o maior impacto? O maior impacto, o que geraria o maior impacto? É aquele que vai ocupar uma maior área utilizada. Então, seria o boi. Note que o boi ocupa uma área gigantesca em relação aos outros. Então, sendo assim, a resposta seria boi. E ele pergunta dois, citar dois eventos aí que contribuam com o impacto ambiental. Primeiro, se eu preciso para criar o boi de uma área muito grande, eu vou desmatar uma área. Então, desmatamento. A produção de boi ou algo cultivo, o tratamento do boi ou a manutenção dele, gasta muita água. Outro, a produção de gases do efeito estufa. Então, são alguns dos eventos aí que você poderia ter citado nessa questão. Uma questão também tranquila, redonda, fácil para a gente. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 6. Para determinar a temperatura de desnaturação das moléculas de DNA híbridas produzidas, elas foram aquecidas até o rompimento de todas as suas pontes de hidrogênio. Observe os resultados na tabela. Indique a espécie mais próxima evolutivamente da espécie humana. Justifique sua resposta. Então, galera, nessa questão ele está falando no enunciado que o rompimento das pontes de hidrogênio, as ligações de hidrogênio, é quem vai determinar a separação da dupla fita. Beleza? Então, quanto maior for o ponto de ebulição ou a temperatura desse rompimento, ou para separar todas elas, quanto maior for essa temperatura, mais semelhante vai ser com relação ao nosso patrimônio genético, visto que as nossas moléculas têm uma grande quantidade de pontes de hidrogênio. Beleza isso? Tranquilo? Sendo assim, a resposta seria o indivíduo Z ou a espécie Z. Beleza? Observa agora a segunda parte da questão. Em seguida, nomeie o hormônio produzido pelo pâncreas com efeito antagônico ao da insulina. Indique o órgão do corpo humano no qual ele age. Galera, a insulina é o hormônio responsável por diminuir a concentração de glicose no sangue. Uma vez que eu quero saber o efeito antagônico, eu quero saber quem é o cara que faz com que essa glicose aumente. Beleza? O hormônio produzido pelo pâncreas que faz esse mecanismo, que realiza esse movimento, é o glucagon. E ele atua no fígado, quebrando o glicogênio outrora armazenado, agora para fornecer glicose. Beleza, galera? Tranquilo? Também questão redonda, facinha para a gente. Beleza? Vamos para a próxima. As plaquetas, componentes do sangue encontradas apenas em mamíferos, aparecem há cerca de 300 milhões de anos em uma espécie de mamíferos semelhante ao atual ornitorrimpo. Tais estruturas foram fundamentais para a sobrevivência e posterior evolução dos mamíferos eutérios, caracterizados pela presença de uma placenta com tecido muito invasivo. Para esses animais, as plaquetas possibilitaram o aumento da sobrevivência, tanto das fêmeas quanto dos filhotes, após o parto. Explique por que a presença de plaquetas aumentou a sobrevivência após o parto nos mamíferos eutérios. Galera, essa questão fala sobre a vantagem, o que foi bom de os indivíduos eutérios e mamíferos eutérios apresentarem a plaqueta. Lembre-se que eutério é quem tem a placenta, e você sabe que a placenta é uma estrutura altamente vascularizada. Se ela é muito vascularizada, após o parto ocorre esse rompimento dos vasos. Uma vez que rompeu o vaso, sangue vai jorrar ali. Foi ou não foi? Qual é a importância da plaqueta? Coagular o sangue. Uma vez que ocorre essa hemorragia após o parto, se não tiver plaqueta, compromete a manutenção da mãe, porque ela vai perder muito sangue, e do bebê também, dos filhotes, porque vai perder sangue também através do cordão umbilical. Daí a importância desses indivíduos apresentarem a plaqueta, porque vai promover a coagulação sanguínea. Beleza? Vamos para a segunda parte. Explique também porque essas estruturas, nos primeiros mamíferos, não produziram a mesma vantagem conferida aos mamíferos eutérios. Os primeiros mamíferos não tinham a placenta e também não tinham a plaqueta. Se não tinha placenta e não tinha plaqueta, não sei como a gente poderia lidar com isso, talvez depois a gente comente sobre este passo evolutivo, mas ele não precisava, para esse evento, da coagulação. Por quê? Porque esses primeiros mamíferos eram ovíparos, colocavam ovo. Então, se eles colocavam ovo, não havia rompimento de vaso, não havia o sangramento, as hemorragias. Então, não precisaria da plaqueta. Beleza, galera? Tranquilo? Talvez essa questão apresentasse um grau de dificuldade por conta desse termo eutério e por lembrar que os primeiros mamíferos eram, como ornitorrinco, ovíparos. Beleza, galera? Tranquilo que colocavam o ovo lá. Na verdade, seriam ovo ou vivíparos, no caso, o ornitorrinco, porque ele põe o ovo, esse carinha se desenvolve inicialmente dentro do ovo, eclode, sai e depois vai para o massúpio, que é uma bolsa, que é onde ele vai completar esse desenvolvimento. Beleza? Tranquilo, mas uma questão redondazinha também para a gente. Fechou? Vamos para a próxima. Questão 8. Uma espécie borboleta apresenta asas coloridas, quando o gene asão é funcional, ou asas brancas, quando o animal é homozigoto recessivo. O gene besão, localizado em um outro cromossomo, apresenta ação epistática sobre o gene asão, impedindo a pigmentação das asas. Já o alelo bezinho não impede a expressão do gene A. Admita uma borboleta fêmea de asas brancas, que foi acasalada com dois machos 1 e 2, ambos de asas coloridas. O cruzamento com o macho 1 produziu apenas borboletas de asas coloridas. O cruzamento com o macho 2 gerou 50% de borboletas de asas coloridas e 50% de asas brancas. Apresente os genótipos tanto da borboleta fêmea quanto dos machos. Fala galera, vamos começar a resolver essa questãozinha aqui. Bom, a questão começa falando que existe uma borboleta, uma característica na borboleta, que é a cor da asa. E aí, essa cor da asa, ela é determinada assim, cor da asa, o indivíduo pode ser na presença do asão colorido e asinho, asinho, vai ser a asa branca. E ele diz que existe um outro par de alelos localizado em um outro cromossomo que atua como ação epistática. Então, esse carinha aqui representaria para a gente o que a gente chama de gene hipostático enquanto que o outro vai ser o gene epistático. E o Bill, o que quer dizer isso? Vamos pensar. Ele diz que na presença do alelo B, localizado no outro cromossomo a asão epistática sobre o A ele diz assim, impede a pigmentação da asa. Então, quer dizer que se o indivíduo for B, B ou B, B ele impede a manifestação da cor da asa. Já se ele for B, B ele permite a manifestação da cor da asa. Deu para entender aí? Tranquilo? Até agora, acho que fica redondo a gente anotando tudo isso. Beleza? Aí ele diz assim, ó admita que é uma borboleta fêmea então eu peguei uma fêmea aqui de asa branca opa, se ela é asa branca ela tem que ter o A então, ó A e se ela apareceu essa característica branca, é porque o B permite ela ser então, ó ela é isso aqui beleza? Ele diz que foi cruzada com dois machos os dois machos aí com características de asa colorida então eu vou botar assim, ó então eu vou botar assim, ó o macho aqui macho 1 ele tem asa colorida então se ele tem asa colorida ele tem o A só que eu não sei o que é que ele tem e se ele apareceu com a característica ser colorido é porque tem o Bzinho que permite então, ó Bzinho, Bzinho já o macho 2 também tem asa colorida e, ó permitiu foi? como é que a gente vai concluir o outro alelo dele? através do cruzamento que ele diz assim, ó o cruzamento com o macho 1 produziu apenas então, nesse cruzamento aqui produziu apenas descendentes ou borboletas com asa colorida então, se só teve borboleta com asa colorida é porque todas vão ser isso aqui, ó alguma coisa assim beleza? então, vou botar aqui, ó filhotes só pra gente saber beleza? enquanto que esse aqui ao cruzar com essa fêmea ele gerou tanto colorida ó Azão alguma coisa Bzinho, Bzinho quanto a asa branca 50% de cada que é o que ele fala aí raciocina para esse cara aqui ter aparecido assim um veio da mãe beleza? e o outro? do pai então, o macho é esse e para 100% dos filhotes serem assim é porque aqui tem que ter o que? o Azão beleza? e é justamente isso que ele pergunta na primeira parte da questão suponha que o cruzamento entre o casal de borboleta heterosegoto para os dois genes apresente o genótipo tanto da borboleta fêmea quanto dos machos borboleta fêmea esse carinha e o macho 1 e o macho 2 beleza? segunda parte da questão suponha que o cruzamento entre um casal de borboleta heterosegoto para os dois genes olha lá agora é uma nova situação eu vou cruzar dois indivíduos assim você sabe que num cruzamento de duplo heterosegoto a gente vai ter estas possibilidades aqui lembra disso? e aí existem as proporções você não vai fazer este cruzamento de novo fazer aquele quadro de punê aí a gente vai ter aqui nove de dezesseis indivíduos três de dezesseis três de dezesseis e um de dezesseis lembra? nove para três para três para um e aí ele pergunta ele disse que nesse cruzamento geraram 112 descendentes aí ele pergunta determine o número de descendentes que possuem asa colorida asa colorida é asão alguma coisa com bezinho bezinho que seria isso aqui então 112 vezes 3 sobre 16 simplificando aqui fazendo essa conta 21 descendentes seria a resposta beleza? vamos para a próxima questão nove a afinidade de um enzima por seu substrato é determinada por uma constante chamada Km o valor de Km corresponde a concentração molar de substrato necessária para que a enzima atinja metade da sua velocidade máxima da reação para avaliar a afinidade de um enzima por três substratos diferentes foram determinados os valores de Km apresentados na tabela abaixo observe a tabela indique o substrato pelo qual a enzima apresenta maior afinidade justificando sua resposta galera você viu na questão que ele te falou o que era Km eu não lembrei ele fala Km é o valor que representa a quantidade de substrato necessária ou a concentração dele necessária para atingir a metade da velocidade máxima fechou e ele pede justamente isso olha o que ele pede indique o substrato pelo qual a enzima apresentará maior afinidade o que quer dizer maior afinidade quer dizer que eu vou reagir muito mais rápido com ele eu tenho maior afinidade com ele então quer dizer que eu vou ter uma maior afinidade com aquele que eu preciso de menor quantidade para atingir minha velocidade máxima fechou consequentemente o Km menor vai representar o indivíduo que apresenta maior afinidade com a substância ou com a enzima beleza isso aí tranquilo sendo assim seria o primeiro só cuidado com o seguinte observe que ele bota os valores em notação científica e para ficar fácil de visualizar você bastaria você transformar todo mundo para o mesmo nível bota todo mundo em 10 a menos 3 aí aí você teria 0,13 vezes 10 a menos 3 e assim por diante deu para entender então o primeiro teria 0,13 vezes 10 a menos 3 observe todos esses outros aí botando na mesma anotação científica você resolveria isso aí facilmente vê a segunda parte da questão suponha que o Km dessa enzima seja novamente determinado por um dos substratos na presença de um inibidor competitivo considerando esse contexto indique se haverá modificação no Km justifique a sua resposta galera sim lógico que vai mudar o Km porque lembre-se que na inibição competitiva o inibidor compete pelo mesmo sítio do substrato agora eu vou precisar de uma quantidade maior de substrato para que a reação ocorra você está entendendo o que eu estou falando então eu preciso agora de uma quantidade maior peraí se antes eu precisava de menos para aumentar para chegar na minha velocidade máxima agora eu preciso de mais consequentemente meu Km também vai aumentar beleza galera tranquilo então respostazinha tranquila eu acho que é uma questão mais capriciosa mas nada de mais também beleza vamos para a última questão questão 10 duas plantas que pertencem a uma mesma espécie e se encontram no mesmo estágio de desenvolvimento foram mantidas durante 30 dias em duas câmaras de vidro iguais e hermeticamente fechada ao longo desse período uma das plantas foi constantemente iluminada enquanto a outra foi submetida a ciclos contínuos de 12 horas de iluminação e 12 horas de escuro a variação da concentração de CO2 em cada uma das câmaras foi medida diariamente observe no gráfico os resultados dessa análise indique a curva correspondente a planta que foi mantida sob iluminação constante justifique sua resposta com base no gráfico galera uma questãozinha de fotossíntese muito simples muito tranquila só cuidado com uma coisa no gráfico ele não fala do consumo de O2 embora a gente possa relacionar assim ele fala da quantidade de CO2 no recipiente se eu estou iluminando continuamente meu vegetal a atividade fotossintética é alta ou baixa? alta então se essa atividade é alta eu vou necessitar de muito CO2 consequentemente a concentração de CO2 no recipiente tende a diminuir então a resposta seria o gráfico B por quê? porque por ser iluminada continuamente a atividade fotossintética é alta retirando do ambiente muito CO2 beleza? vamos para a segunda parte da questão nomeia ainda o carboidrato produzido ao final da fotossíntese a partir do CO2 consumido bom e simples qual é o carboidrato produzido a partir da fotossíntese? muito bem glicose ou sacarose você poderia colocar também beleza? cuidado para não colocar amido amido é um polissacarídeo de reserva a produção de amido é quando eu tenho já a glicose produzida beleza? então a fotossíntese produz a glicose ou sacarose beleza galera? eu tenho certeza que essa prova estava muito tranquila nada diferente do que a gente esperava muito redonda espero que você sinceramente tenha ido muito bem porque o que eu recebi de feedback da prova da galera do Bibliosab Presencial foi sensacional beleza? então focado no trabalho sempre arrebentando para que o resultado seja como foi o dessa prova estamos juntos galera e até a próxima grande abraço e até a próxima